Bom, Ivan, agora é o seguinte, atenção, chefe Rodrigo Oliveira, não vai pensando que eu esqueci da sobremesa, Zeca Camargo. Tô de olho, 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 olho aqui, ó. Não deixa ele esquecer, não, Zeca. Fatias generosas, e eu imagino que é uma gostosura amazônica também, Rodrigo. Claro, ó, já dá pra perceber que tem chocolate, né, o cacau amazônico. Esse vem de Belém do Pará, chocolate que a gente usou aqui, mas tem também geleia de cupuaçu. Gostamos. Castanha do Pará. Eu só quero chocolate. Tudo bem, tá bom. Vou levar rapidinho. Daqui a sobremesa todo mundo vai. E sorvete de cumaru. E o sorvete de cumaru também é difícil de achar por aqui, hein, bem feitinho. Olha que bacana. Todas essas frutas, esses ingredientes, são da Amazônia justamente, e a gente, eu acho que o Brasil ainda tá descobrindo aos poucos esses sabores ali. O que você acha, Rodrigo? Acho que temos espaço pra abrir esse apetite do brasileiro, né? Nossa, que delícia. E ele põe tão educado, tão bonitinho, eu vou aqui e desorganizo o negócio todo. Não, você... Olha lá, como é que fica o prato tão bonitinho. Agora eu vou do outro lado, né? Eu fui desse lado. Aviãozinho. Aviãozinho rápido, porque o programa tá quase acabando. Rápido. Vai, gatona. Três, dois, um. Ó o bocão. Aê! E aí? E o resto aqui, olha. Muito bom. Vamos lá. Se você quiser experimentar essa sobremesa, as receitas estão lá na nossa arroba, melhor da noite na Band. E a gente tá super feliz. E, chefe, mais uma vez, a presença maravilhosa. Terça-feira, dá aquela chamadinha rápida pro Masterchef, é isso? Olha só, imperdível final da décima temporada. Olha, vocês vão ver uma batalha épica. Eu acho que é um... Ao vivo. É porque você não tá descolado, aprendeu tudo ao vivo aqui com a gente no Noel da Noite.